Desculpa mulher, resolvi mil desculpas pedir As palhaçadas que eu promovia, quando bebia, não vais assistir Ai, vergonha não mais passarás, e comparando o que fui conquistou no momento Sentirás que o mal foi embora com o vento Na família, eu era o gênero que ninguém gostava Viciado, jovem, embriagava, satisfação não trazia ninguém Hoje tudo são flores, jamais será horrores Era a bebida que a tudo destruía, agora é só paz e harmonia Desculpa mulher, resolvi mil desculpas pedir As palhaçadas que eu promovia, quando bebia, não vais assistir Ai, vergonha não mais passarás, e comparando o que fui conquistou no momento Sentirás que o mal foi embora com o vento Na família, eu era o gênero que ninguém gostava Viciado, jovem, embriagava, satisfação não trazia ninguém Hoje tudo são flores, jamais será horrores Era a bebida que a tudo destruía, agora é só paz e harmonia Na família, eu era o gênero que ninguém gostava Viciado, jovem, embriagava, satisfação não trazia ninguém